Bem pessoal, voltamos aqui de Orlando, Flórida. Uma coisa que todos perguntam é, onde se aluga câmera de vídeo ou câmera fotográfica? Aluga-se câmera fotográfica aqui em Orlando? Não se sabe. Então eu vou mostrar um dos milhares de lugares que você pode encontrar aqui pela Flórida que aluga câmeras de vídeo e câmeras fotográficas. Vem aqui, dá uma olhadinha. Vem cá. Dá uma olhada aqui. Pronto. Aqui, esse é o lugar, endereço e o telefone eu vou colocar aí no vídeo para vocês. Bom, aqui ó. Isso aqui é uma câmera 8mm, marca Ricoh. Eles alugam por 29 dólares por dia, no primeiro dia. E autofocus, backlight automático e tal. Aluga 29 dólares um dia, no segundo dia 20 dólares e uma semana 125 dólares a semana toda, 7 dias. Vem com uma bateria para duas horas e o carregador. Cada bateria adicional, 2 horas, 2 dólares a mais por dia. Essa é uma câmera Panasonic VHS, PV, se eu não me engano, PV 4000, PV, não sei o modelo dela. PV 400, perdão. É uma câmera VHS comum, boa. Tem uma resolução razoável, né, Jorjão? Já usou, não usou? Já. Boa, né? Boa. Redonda só, né? Nada de especial. Não, não. Mesmo preço, 29 dólares por dia, o aluguel. Segundo dia cai para 20 dólares. E se você for alugar 7 dias, 125 dólares. A mesma história, vem com o carregador de bateria. Vem com a bateria junto. E cada bateria adicional, 2 dólares, tá ok? Eu recomendo levar pelo menos duas baterias, no mínimo, né, para 4 horas. Ou 3 é melhor ainda, não é não? Acho que 3 é melhor. Vem cá. Uma coisa que eles alugam também aqui são... Ok, não problema. Câmeras fotográficas automáticas, tá? Por dia, 8 dólares. Weekly. Perdei 8 dólares. Weekly? Mas 30 dólares. 50 dólares? Bom... 30. 30. Ah, 30 dólares. Até o inglês, ele é meio francesado. Bom, 30 dólares por semana. Ou 8 dólares por dia, ok? Tem essa câmera da Nikon, ou tem essa daqui, que é a Ricoh. Endereço deles, tá aí no vídeo, tudo automático. Tá flash automático. Aqui, ó, cheio das frescurinhas. Ok? Eles têm revelação meia hora, quer dizer, você entrega um filme depois de meia hora, tá prontinho. E fica aqui na International Drive, o endereço tá aí, o número tá aí, e o telefone tá aí também. Uma dica pra você aqui do Shop Tour que vem aqui, tá vindo ou já veio. Tchauzinho.